Vou gravar um tutorial rapidinho de como usar o Jamboard, o Jamboard é um quadro digital, quase como se fosse uma lousa digital, a primeira coisa que eu vou mostrar é onde ele se localiza aqui ó, aqui tá o seu nome, no meu caso aparece um P aqui né, ou só a foto que você coloca, na conta da Secretaria de Educação, aí é só descer essa barrinha aqui um pouco e vai aparecer aqui ó, o Jamboard, clicou nele, vai aparecer a tela que a gente já estava, eu já tenho aqui os dois quadros que eu usei pras turmas do sétimo e do segundo ano onde eu testei a aula remota né, então antes da aula ficar desse jeito aqui, eu tinha já separado todas as imagens que eu usava em sala de aula e tinha colocado elas todas aqui nesse cantinho aqui ó, igual eu tô fazendo aqui ó, e aí fica mais fácil de poder organizar na hora que você for dar a aula né, isso que eu gosto de ter a aula mais ou menos preparada mesmo usando o quadro né, algumas pessoas conseguem dar a aula sem, com mais prática né, todo mundo aliás consegue, sem precisar de ter essa aula mais ou menos organizada ó, então coloca tudo aqui no canto, vou dar uma acelerada no processo, e aí na medida que você for usando né, você pode diminuir ou aumentar o tamanho disso tudo, você vai arrastando elas pra cá e vai organizando a sua aula, e aí aqui você pode usar as ferramentas de escrita, pra poder é, usar o quadro, não é muito complicado, só que eu quero partir de um quadro branco em cima, pra mostrar o passo a passo de, o que que faz com cada coisinha dessa, então, criou a chamada do Meet, os alunos vão chegar, você clica nos três pontinhos, e a primeira opção que tem é quadro de comunicações, abrir um Jam, como eu falei, você pode escolher aqui um do Drive, se você já tiver usado um né, já tiver preparado um quadro daquele ó, vai aparecer aqui os quadros que eu utilizei, caso você não queira fazer isso, queira começar um quadro branco, você vem, quadro de comunicações e iniciar, quadro de comunicação, e aí a gente vai ter esse quadro, especificamente aqui ó, então a gente tem, esse quadro branco aqui, e através desse quadro branco, nessa telinha menor, eu estou reproduzindo a tela que os alunos acompanham né, então vamos supor que eu daria uma aula sobre Roma, Império Romano, estou clicando aqui no T, que é onde você consegue escrever o texto, e aí onde você clicar no quadro, aparece o lugar pra você escrever, então vou escrever aqui ó, Roma, aqui em cima eu posso alterar o tamanho da fonte, vou colocar uma fonte, tamanho de título, uma fonte vermelha, você pode alterar o alinhamento da fonte, aqui do lado, alinhar a esquerda, alinhar o centro, ou alinhar a direita, então já colocamos um título pra aula, e precisamos de imagens pra essa aula né, então imagens também é fácil, clica aqui, em adicionar imagem, e aí você tem a busca direta pro Google, se você não quiser fazer isso, você pode fazer o upload, ou seja, pegar uma imagem de dentro do seu computador e arrastar aqui, você pode usar uma URL, ou seja, um endereço de internet pra própria imagem, você pode usar uma câmera, então vamos supor que a sua câmera, o seu computador tenha uma câmera, você consegue usar essa câmera pra tirar foto de alguma coisa, mas eu prefiro usar aqui ó, pesquisa de imagens do Google, a vantagem dessa pesquisa é que ela vai direto pras imagens do Google, que são livres de acesso, então quem fez o curso lá do, da Secretaria de Educação sabe que a gente não é aconselhável não usar imagens que não sejam de livre acesso né, que não tenham direitos de uso sobre elas né, então aqui eu vou digitar Roma, e vão aparecer várias imagens sobre Roma ó, vamos colocar uma imagem bonita aqui ó, parte de dentro do Coliseu interna, clicou em inserir, passa um tempinho, ela aparece aqui pra mim ó, uma das coisas que vocês podem notar é que aqui do lado ó, na tela do estudante, bem pequenininho aqui do lado, a gente tem apenas a representação do que aparece dentro dessa linha cinza aqui ó, o estudante não vê o processo tudo que você tá fazendo né, ele só vê o processo final, então por exemplo, coloquei a imagem aqui a imagem apareceu lá, não apareceu fazendo a busca, eu posso por exemplo, colocar um post-it é, nessa, nessas imagens né, então eu clico aqui nesse post-it aqui ó, nota auto adesivo e eu posso escrever aqui, por exemplo, o título da imagem né, Coliseu e clico em salvar, clico em salvar e ele aparece ali, usando essa seta aqui, eu sempre movimento que tiver na tela então eu posso aumentar, eu posso inclinar ó, eu posso colar onde eu quiser vamos colocar aqui do lado aqui, pequenininho, Coliseu ó, junto com tudo isso, eu também tenho a opção de desenhar as coisas né, então eu tenho aqui ó, um quadrado né, então eu posso desenhar um quadrado aqui e dentro desse quadrado colocar alguma coisa né, então vamos supor que dentro desse quadrado eu vou colocar, é, imagens de Pompeia, então eu venho aqui em imagens e procuro Pompeia então sobre Pompeia a gente vai ter a própria cidade de Pompeia né, são ruínas aqui ó, por exemplo vou colocar essa aqui ó, posso buscar mais né, a última busca, ela sempre vai ser aquela que vai é, aparecer pra mim assim que eu faço ela né, ó, posso arrastar, aumentar, trazer pra frente, trazer pra trás então colocando todas as imagens de Pompeia dentro do quadrado não é muito difícil uma das coisas que vocês tem que observar é que existem camadas então por exemplo a última coisa que eu faço sempre tá na camada de cima né então essa imagem específica tá acima dessa outra que eu tô cobrindo ela ó pra que eu faça que essa outra venha pra frente eu clico em cima dela clico nos três pontos venho em ordenar e falo trazer pra frente e aí ela vem pra frente tá organizando aqui mais ou menos né, só pra não ficar algo muito solto vou vir aqui colocar outra nota adesiva né, então ó Pompeia salvar eu gosto de preparar a aula antes porque eu escrevo muita coisa errada e pra evitar de aluno rir de mim já deixo tudo preparado né, olhando do lado de cá ó, no quadrinho pequeno pra perceber como que os os alunos vão acompanhando aquilo que você produz aqui é junto com mexer com imagens, fazer essas inserir imagens, inserir essas notas adesivas você pode fazer texto igual eu fiz aqui né, usando a letra T você também pode riscar então ó eu cliquei aqui uma vez só já tava pré-definido né, mas eu posso escolher ó clicando duas vezes eu posso escolher a cor né, preto, azul vermelho, laranja e branco vamos colocar vermelho eu posso escolher o tipo de linha que eu vou ter na hora que eu tocar o quadro então eu tenho caneta, marcador marca-texto e pincel eu gosto muito de marca-texto ele chama mais atenção e em cima disso, dependendo da habilidade você faz o que você quer no quadro presta atenção no quadro do aluno no quanto que o traço aparece um pouco depois ó outra coisa que eu posso fazer também é apagar o que eu escrevi ó então eu venho aqui apago, prestem atenção no quadrinho e aí a borracha aparece logo depois que eu termino de apagar pro aluno também ó você só apaga aquilo que você escreve imagens e notas autoadesivas você não consegue apagar de novo, manipulação aqui é feito com a seta ó clico na seta, aumento, diminuo, giro e aí só depois que eu acabo de fazer a modificação é que ela aparece pro aluno o último recurso é o laser né é como se você estivesse fazendo a apresentação de slides e tivesse um laser então aqui ó quando eu não seguro o botão esquerdo não aparece só aparece o ponto no quadro de laser né se eu segurar o botão esquerdo vira uma escrita ó presta atenção no quadro dos alunos ó no deles aparece em verde então no seu marca em vermelho ó marquei um círculo aqui apareceu um círculo ali marquei um círculo aqui apareceu um círculo ali esse quadro ele é mais indicado pra você utilizar ele na aula online na aula gravada essa captura não existe então essa tela pequenininha que aparece do lado aí de aluno na verdade é um link que você libera pra ele então você tem que clicar aqui em compartilhar e aí na hora de configurar aqui embaixo você que é o proprietário tem que vir aqui ó e alterar e colocar nessa configuração aqui ó qualquer pessoa com o link se todos os alunos já tiverem a conta da secretaria de educação você pode selecionar e escolher secretaria de estado de educação como eles não tem ó vão acabar logando com as contas pessoais deles mesmo melhor colocar qualquer pessoa com o link você clica e aqui coloca apenas como leitor né tem outras opções aqui que você pode colocar por exemplo como editor também né a princípio só como leitor e aí você copia o link volta pro google google meet né então volta pro google meet vem aqui ó no seu chat e disponibiliza esse link pra eles ó então disponibilizei o link daquele jamboard daquele quadro que eu estou usando e aí na medida que eles escutam a voz de você pelo meet eles conseguem acompanhar o que você faz no jam é bom que você não vai precisar de ligar a câmera né porque eles vão estar com os olhos no quadro e apenas te escutando toda vez que você faz aquele caminho que eu mostrei de criar um quadro de comunicações por aqui e iniciar um quadro novo automaticamente o link dele já aparece aqui ó só que como eu falei você tem que configurar ele para que os alunos consigam acessá-lo com qualquer conta sempre lembrando de deixar que a configuração seja no jamboard especificamente para só leitura porque senão os alunos vão poder mexer no quadro durante a sua aula isso pode ser um problema um grande problema na verdade né então é isso alguma dúvida alguma pergunta podem me procurar no mais é isso é isso